Luiz, Cláudio aqui, sobre posicionamento em campo, queria algumas dicas sobre. Luiz, é o que eu falei, posicionamento em campo, hoje isso é fundamental, você saber se posicionar, você entender o jogo é fundamental, e a melhor forma de você conseguir entender melhor o jogo é vendo o jogo, mas vendo muito o jogo, e ver jogo não é assistir com teus amigos ou dando risada, é ver focado, concentrado, o que o cara faz quando ele perde a bola, o que o cara faz quando ele recupera a bola, o cara que joga na tua posição, e assim, você com certeza vai ter um entendimento maior do jogo vendo caras de altíssimo nível jogar, sem dúvida alguma, se você ver campeonatos europeus, você vai ver os caras que são top, que entendem melhor o jogo, que tomam durante o jogo melhores decisões do que ser feito no momento, no momento que perde a bola, no momento que recupera a bola, no momento que a bola está no pé dele, então isso é importante, mas também é importante você ver dentro da tua realidade, aí sei lá, de repente você vai em Pernambuco, é legal, é importante, é interessante você conseguir ver esses caras de alto nível, mas é interessante você conhecer o teu mercado também, né, mas não tenha dúvida que você focar nos caras tops da tua posição, nos caras que terem melhor aí da tua posição, vai te ajudar e muito a entender aí de São Paulo, beleza Luiz, então não sei qual que é teu foco, se você já está dentro de algum clube, alguma coisa assim, mas então, dentro do teu mercado, você entender ele, você entender o jogo que você joga é legal, porque é diferente, se você analisar, isso é fato, os números são diferentes, os scouts são diferentes, de campeonatos diferentes, né, a série A é diferente da série B, da série C, da série D, o jogo é um pouquinho diferente, cada um tem algumas particularidades, então se você entender o jogo que você quer jogar, é legal, mas é muito legal também, você vê o que os caras top fazem, muito jogador profissional de ótimo nível, de ótimo nível, os caras assistem com frequência, por exemplo, com frequência eu vejo o zagueiro vendo o lance dos zagueiros da seleção, ou os zagueiros do Real Madrid, o cara vai lá no YouTube, baixa no celular dele, a gente vai viajar para jogar fora, o atacante está vendo os lances do Neymar, do Robinho, do Geovânio, sei lá, pouco importa, estou dando exemplo, exemplos aqui, né, o atacante de área, ele vai lá, vai ver o Rafael Marques, o goleiro vai lá, vai ver o Dida, então, essas coisas ajudam, ajudam bastante. Mikael, essa questão, é certo deixar a base de um time para ir para a outra? Só é muito relativo, né, só é muito relativo, é difícil opinar sobre isso sem eu saber mais detalhes, me manda aí uma mensagem no Facebook, um e-mail, que eu vou sabendo melhor o que está acontecendo, aí eu posso opinar melhor, vou começar a fazer faculdade agora e quero ser preparador físico, fazer educação física bacharelado ou licenciatura? Rafael, eu recomendaria fazer o bacharelado, eu recomendaria fazer o bacharelado, mas dentro da nossa área aí, vai te ajudar mais, vai te gerar mais coisas positivas, é mais direto relacionado ao treinamento, coisas assim. André aqui, uma outra pergunta, não era essa, Tarcísio, tenho 19 anos e minha mãe não acredita muito no futebol, qual a melhor forma de fazer ele entender isso, sendo que já tem lugar onde treinar? André, eu acho que é importante você demonstrar que o futebol mudou, mudou, hoje o futebol é mais profissional, acho que há um tempo atrás, de fato, quem trabalhava com futebol eram pessoas, sei lá, eu nem sei se era isso, mas tinha muito essa imagem de ser uma coisa meio bagunçada, claro que como em qualquer meio tem pessoas boas e pessoas ruins, mas o futebol hoje é muito mais sério, as pessoas que gerem o futebol envolvem muito dinheiro, né, cara? Então, eu acho que você tem exemplos fantásticos para dar para ela, por exemplo, o Finazi, que eu citei aqui, se você não viu essa palestra aí, vai ficar por aí e vai, você pode ver ela novamente, então o caso do Finazi é fantástico, pesquisa mais sobre ele, é um cara que se, ele jogou até 23 anos, parou, fez engenharia civil e voltou a jogar com 26, né, ficou três anos parado, o Kaká, acho que tem tanta gente que se não fosse jogador, o cara ia acima, o Sócrates, que eu falo sobre ele num vídeo, que se formou em medicina, quando de repente tua mãe está preocupada com você não parar de estudar, tal, coisas assim, sabe? Pô, eu acho que você pode conciliar as coisas, tentar entrar num acordo com a tua mãe, cara, eu acho que mostra os vídeos para ela, mostra como tem gente séria, como tem gente honesta no futebol e como eu te disse, tem um monte de jogador que é exemplo disso, isso, cara, Juninho Paulista ali que trabalha com a gente no Ituano, que é o dono do Ituano, o cara que comanda, pô, um cara maravilhoso, cara, um cara de altíssimo nível, um cara de uma família bem estruturada, então o futebol mudou muito, Samuel, peneira que cobra é só para arrecadar dinheiro ou não? Depende, depende, essa questão de dinheiro é importante, já tocou num ponto legal aí, Samuel, tem que ter cuidado com isso, com isso, cara, eu acho que tem peneiras de times, que são oficiais dos times, peneira do Inter de Porto Alegre em Cuiabá, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Peneira de time organizado, se você sente que é uma coisa organizada e de repente cobra uma taxa ali mínima, 10, 15, 20 reais, não é furada, liga no clube, se informa, é oficial do clube, não é sai fora, é furada, não é oficial de clube, não pague para fazer, pode ter peneira que não é oficial do clube, que tem alguma coisa legal, o cara, pô, tem alguma, esses centros de treinamento de empresário, alguma coisa assim que vira e mexe, surge, então legal, pagar para fazer esse tipo de peneira, eu não recomendaria, eu recomendaria sim pagar a peneira do clube ali, valor simbólico, ligou no clube, é oficial, eu acho que não tem problema, aqui, Álvaro mandou de novo, legal, Álvaro, eu já passei no Botafogo, uma olheira me chamou para o Santos, minha mãe não deixou, o que eu faço? Mesma coisa, Álvaro, eu acho que é importante a tua mãe conhecer mais sobre o futebol, ela saber, o futebol está diferente, o nível das pessoas são melhor, perdão, o nível das pessoas é melhor, hoje no futebol, eu acho que a coisa está mais estruturada, não tem mais aquela coisa que tinha antigamente, de muita desorganização, óbvio que tem, aliás, mas muito menos, então assim, se você estiver num time grande, ou não necessariamente num time grande, tem muito time pequeno, muito organizado, cara, muito organizado, então assim, fica atento nisso, informar ela, mostrar para ela, mostra os vídeos para ela, eu acho que você mostrar casos de caras que poderiam ser médico, dentista, advogado, engenheiro, e o cara optou por ser jogador, eu acho que talvez isso para a mãe, para o pai, eu sou pai também, e eu entendo a tua mãe querer que você estude, dá para conciliar, entendeu? Então, eu acho que você consegue entrar num acordo, tem um vídeo meu que fala sobre a história do Sócrates, sobre o Cafu e o Sócrates, a história do Sócrates é muito bacana para quem o pai ou a mãe não apoia, ou alguma coisa assim, isso é bacana, mostra para ela, e qualquer coisa, Álvaro, me manda mensagem aí em particular e tal, para eu tentar te ajudar em relação a isso, se isso não for o suficiente. Vamos lá, Luiz, professor, dá umas dicas sobre preparamento físico que você recomenda. Luiz, o importante é você estar em atividade, cara, se você tem condições de fazer uma academia, é legal, se você não tem condição, correr é importante, corridas intervaladas onde você aumenta o ritmo e diminui o ritmo, aumenta o ritmo e diminui o ritmo. O ideal e o mais importante sempre, o ideal é que você tenha o acompanhamento de um profissional, se você não tem condição, é legal você fazer um exame médico pelo menos, ter um aval do médico, aí alguma coisa para você poder treinar mais tranquilo. Então, assim, evita treinar muito forte sem ter um acompanhamento maior, uma retaguarda maior, mas você jogar, cara, é o melhor treino que tem, é você jogar. Tem muitas formas de se jogar muito, que você evolui muito mais do que jogar, assim, o 11 contra 11, que se chama de coletivo, né? Às vezes você joga muito tempo, pega pouco tempo na bola e participa de poucas ações. Então, de repente, você tem lá, tem os quatro, cinco, seis amigos. Cara, tem muita coisa bacana, você pode fazer num campo reduzido, fazer um joguinho com regras e, pô, faz um golzinho pequenininho, tem que fazer gol nesse golzinho, cerca um campo menor ali, ou o time que conseguir dar dez passes marca um ponto sem o outro time tocar na bola. Algumas coisas assim, esses jogos, eles geram um comportamento muito legal. Hoje se trabalha muito assim e a gente precisa começar a fazer com que vocês, meninos, pratiquem isso, cara. Isso vai ajudar vocês na preparação. Quando você chegar pra fazer uma peneira, você vai tá mais preparado. Quando você entrar numa escolinha de futebol, quando você for jogar no 11 contra 11 mesmo, você vai tá mais preparado, você vai tá conseguindo ser mais intenso, você vai tá mais habituado a jogar num espaço reduzido. Por isso que muita gente fala de futebol do salão, que também é legal. Tchau. 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 Tchau.